Vanessa foi expulsa do BBB 24 após agredir Davi durante a festa na madrugada deste sábado. E ele falou que todo mundo dormiu, ele falou que você não discutiu com ela. Ele tem discutido com ela, ele subiu, acordou ela lá em cima. Todo mundo falou lá embaixo, eu falei, vou sair do quarto porque o quarto não é meu, minha hora de dormir de noite, eu tenho essa noção, vim aqui pra fora. Eu vim aqui pra fora, todo mundo gritou, vai ligar assim, eu vou subir, a casa não é minha, porque ninguém vai com magia. A Bahia me pega, me sobe com magia, fica gritando lá em cima e nem que a menina tava falando. Aí ela bêbada, tá descendo a sua perna, você vai lá, me agrediu, que hora que você saiu, porque você jogou minzão pra porrada no bagulho que não pode. Você tem que pensar isso, vai dar maldade, porque não era pra você estar aqui, se minzão consegue abrir...